O de Andorinha é do nosso grande amigo Jacir Jorge Um grande abraço aí Jacir Olha o seu exemplar na pista trabalhando aí Mostrando o serviço meu amigo É a Copa do Consolo De macho de 3 anos 16º páreo E vem vindo ele JJ Ok Centuro Na reta principal Já com a caminhonete de partida Para dar a largada do 16º páreo E... Partiu JJ Ok Centuro Conduzido por Joe É um cavalo filho de Ok Commander Com uma égua base Do Estúdio Andorinha É uma criação própria do nosso grande amigo Jacir Jorge Um grande criador aí Um grande também Vencedor de vários tipos em pista Seu criatório nacional Cada vez vem se destacando mais e mais E mais em pistas Como não teve a participação do Santiago Inocente Lidélcio De o Leandro É... Vai ser passado aqui O JJ Centurion Né? E ele vai fazer o percurso Todo certinho Para poder receber a premiação aí Que é uma bolsa de 1.200 reais E receber também O seu troféu do páreo de consolo de macho De 3 anos de idade E ele vem vindo Na reta principal Passando em frente ao público De JJ Ok Centurion Que espetáculo de cavalo É um cavalo diferenciado É um cavalo Filho de Ok Commander Com uma marcha excepcional Saindo da curva do Pinheiro Para entrar na reta oposta JJ Ok Centurion Vem sendo conduzido Pelo Jockey Joe Nosso grande amigo Joe Fazendo um belíssimo trabalho De condução Apresentando esse Belo animal E participando também Dessa bolsa de 1.200 reais Já está aí Que o Joe Com o Centurion Já vai levar aí Os 1.200 reais aí É um belíssimo prêmio aí E até porque é um cavalo Que merece Entrando no consolo aí De machos de 3 anos E ele vem saindo Da última curva Para a reta final Para mostrar ao público Para mostrar a velocidade Para mostrar do que é feito Vem ele 50 metros do disco JJ Ok Centurion Comemorando com Joe Vem sendo O páreo de consolo De 3 anos de macho Do CETB ABCCT São 1.660 metros E vamos para os comerciais